Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo, dá aquela moralzinha lá, dá seu like, tá? Podendo ajudar no canal, se inscrevendo, eu agradeço muito E não esqueça de assinar o nosso sininho de notificações, que é muito importante Vou mostrar pra vocês aqui o seguinte galera Nós temos aqui esse VAP55, né? É pouquíssimo usado, pouquíssimo usado, tá aqui na empresa aqui Não sei se foi por ele ser pouco usado, ele deu esse problema Alguém também puder me falar e reportar aí nas mensagens Porque é o seguinte, ele deu vazamento no cubo desse rolo, rolo chapa aqui Esse 55, né? VAP55, ele deu vazamento Pode ver que tá cheio de óleo, ó Deu vazamento, eu não sei se é o retentor daqui de dentro, né? Aí, nós fizemos a primeira desmontagem, né? Soltamos ali o tanque de água Tanque de água, os parafusos são 24 Para soltar, não Tanque de água, o parafuso 19 Parafuso 19 E para soltar a base aqui, onde fica o rolo, né? Onde fica aqui o tambor São tudo parafuso, chave 24 Tá? Aí é bom você usar uma chave de caixa Para usar Ele sai completo Olha como que ele sai, ó Ele sai com a estrutura toda, tá? Ela é presa Aqui, ó Esses furos aí, ó Eu cheguei aqui e já estava desmontado Eu não acompanhei Aí eu não fiz o vídeo no começo, tá? E mostrando para vocês Não é difícil mexer não, galera Não é difícil não A bomba, você pode soltar ela Que ela não vaza o óleo, ó Ela fica tranquila Pode largar ela ali, ó Só soltar os quatro parafusos Que ela é fixada aqui, ó Nessa estria Não tem erro de posição também, tá? Soltar esses quatro parafusos aqui Beleza Aí agora Não vai ser eu que vou mexer O patrão Vai chamar um rapaz aqui Para ele poder dar o diagnóstico Abrir E se for o retentor A gente tem que tirar em mãos Para poder fazer essa substituição Valeu, galera? Aí Depois Eu faço outro vídeo Dizendo o que que houve É... Ou se eu tiver aqui na firma Para acompanhar a desmontagem Valeu? Infelizmente aí Eu acho que aconteceu o seguinte O rolo ficou muito tempo parado Ele ressecou Ele ressecou Não ficou muito banhado a óleo Entendeu? Aí Conforme Saiu para trabalhar agora, né? Pouco tempo agora Aí Deu esse problema Deu esse problema É... Estourou ali o retentor Entendeu? Aí Depois eu venho com outro vídeo Mostrando para vocês A conclusão de si Desse problema aqui que houve Valeu, galera? Forte abraço aí De seu amigo Carlos Maggioli Tá?